Dicas e Dias, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Dicas e Dias E quando eu chego no piseiro elas vem tudo perguntando O que solio é esse? Que seu paredão tá tocando? E quando eu chego no piseiro elas vem tudo perguntando O que solio é esse? Que seu paredão tá tocando? É o solinho de caramba pra fazer do rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tomou de corvinha batendo o burro no chão E quando eu chego no piseiro elas vem tudo perguntando O que solio é esse? Que seu paredão tá tocando? E quando eu chego no piseiro elas vem tudo perguntando O que solio é esse? Que seu paredão tá tocando? É o solinho de caramba pra fazer do rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tomou de corvinha batendo o burro no chão Chica Cidês O seu canal de porro no Youtube